MÚSICA Olá! Boa tarde! Já chegamos! Já cá estamos! O melhor é parar tudo em casa, parar na cozinha, em todo lado, mandar sentar os cães, enfim, tudo isso, porque vai começar mais um programa, as receitas lá de casa. E com quem? Com as campeoníssimas Ana e Rita! Uuuuh! 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 Ah, muito bem! Está tudo bem, meninas? Está tudo bem! Era para termos aqui alguma agitação nesta cozinha? Vê se acordou! Mil euros é muito bom! Sim! Mil euros, portanto, significa que estão aqui há uma semana... Seguidinha! Seguidinha! Sim! E portanto, isso é impecável, dá logo uma... Não é? Dá mais nervos! Dá mais nervos e mais responsabilidade! Sim, acho que sim! Mas vocês, paulatinamente, um a um têm conseguido, eles chegam e vão-se embora! Donde vêm, de onde vieram, é para onde regressam! Não sabemos o que é que vai acontecer agora, porque temos uma mãe e filha de Condeixa, a nova! Se fosse Condeixa, a velha, podia... Mas é de Condeixa, a nova! Entrem a Anabela e a Jéssica, a meio-dia! Como está, Anabela? Tudo bem? Bem disposta! Olá! Bom dia! Já boa tarde! Depois do meio-dia, está tudo bem? Está tudo! Como é que foi? Já sei que a Jéssica cozinha pouco! Jéssica, porquê? Muito pouco! Porque não te queres meter nas coisas da tua mãe, é? Exatamente! Ela gosta do cantinho dela! Então, e se foste-te a cozinhar agora nos primeiros 10 minutos, o que é que vai acontecer? Ah, vai ter que ser! Gritaria que fértil! Exatamente! Anabela, cozinha para quantas pessoas? Quatro, normalmente! Tens mais um irmão? Uma irmã! Irmã, como é que se chama? Ariana! Ariana! Que idade tem? Nove! Nove! Ah, és pequenininha! Olha lá, Ariana! Um beijinho, já tinha uma lata! Muito bem! Quem é que se inscreveu? Foi a mãe! Foi a mãe! Queria vir aqui, ver a cozinha, aparecer na televisão, ver o time a lata, essas coisas todas! Ver como o time a lata está elegante, já teve mais, mas pronto, agora com as comidinhas sempre um bocadinho mais difícil! Muito bem! Aquelas meninas ali são um perigo, mas não são indestrutíveis! O máximo que se ganhou aqui foi 1.400 euros, elas têm em 1.000, não é nada mal, mas vocês têm que abrir a pestana, está bem? Por favor, ocupem o vosso lugar, aí entre as tábuas do meu caixão. Ana e Rita, o que é que acham? Vamos a isso! Vamos a isso! Elas são muito queridas! Ao menos vamos divertir todas! São muito queridas, mas depois quando começam a dar, me dão de a sério! Bom, e nós vamos prosseguir, porque estamos mesmo mesmo a precisar de ter o quê? Uma receita lá de casa! Olá, o meu nome é André, sou de Sintra e vou-vos ensinar uma receita de polonhesa com quinoa. Primeiro, descasca em cebola, os alhos e a cenoura e pique tudo finamente. Deve para um tacho, juntamente com o azeite e leva ao lume a cozinhar até a cebola ficar macia. Leva ao lume, de seguida, uma frigideira antiaderente e deixe aquecer. Junte a carne picada e mexe até ficar bem solta e sem líquido. De seguida, adicione a carne ao tacho do refogado, acrescentando o tomate pelado picado e um pouco de líquido, o tomilho e o vinho branco. Tempera com sal e pimenta. Tape, deixando cozinhar durante cerca de 10 minutos. Lave e seque os cogumelos e corte-as em fatias finas. Junte a uma frigideira, como a colher de sopa de azeite, e leva ao lume até ficarem dourados. No fim, junte-os à carne. De seguida, para preparar a quinoa, comece por lavar com água fria num coador de rede fina. Deixe correr. Coloque a quinoa num tacho, junte o azeite e leva ao lume mexendo de sembra, até ficar bem quente. Junte um pouco de caldo e legumes quentes. A proporção deve ser de duas medidas de caldo para uma de quinoa. Vá mexendo. Verifique o sal. Tapa. Baixe o lume e deixe cozinhar. Finalmente, quando estiver pronto, desligue o lume e solta a quinoa com um garfo e sirva com a carne picada, do curado a gosto. Boa sorte aos concorrentes. Muito bem, então já percebemos. Já cozinharam a quinoa? Já. Ana, já, não é? Pois claro. Já cozinharam a quinoa? Não. Mas vai correr tudo bem. Para lá. Vai correr tudo. É fácil. Então vamos. Já têm à vossa frente os cabazes. Agora vamos fazer o sorteio. Por favor. O que é que estouro? Estouro. Vamos lá ver. Vamos lá ver. A Ana Bela. Muito bem. Então vai a mãe começar a cozinhar, o que não é nada mau. E a Jéssica, vem para aqui, para este lado, está bem? Portanto, fica aqui no topo da bancada. Meninas, a Ana ou a Rita? Dava jeito até que fosse a Ana, porque a Ana sabe cozinhar melhor, não é? É, é mais ou menos a mesma coisa. Quem é? É a Ana. Boa. Muito bem. Então temos duas profissionais. Vamos, é uma receita que não é muito habitual, porque nem toda a gente sabe cozinhar quinoa, mas hoje vamos aprender e vai ser extraordinário. 30 minutos para começar, 10 para entrarem, ok? Em 3, 2, 1, cozinhem. Vamos lá. Deixa-me lá ver então o que é que é a quinoa. Quer dizer, não sei o que é, mas há cada forma. Portanto, a quinoa é um cereal, não é? Sim. Está aqui. A proporção é 2 para 1. Ou seja... Já ouvimos. Está aqui a carninha picada. E está aqui tudo o resto. Então, Jéssica, diz-me lá, o que é que estás a trabalhar agora ou não? Não. Não, neste momento não estás a trabalhar, mas estiveste a estudar? Sim, mas já foi ela. Gostavas de fazer o quê? Diz-me lá. O meu sonho sempre foi a legiria mecânica. Mas? Estive que fugir da física. Faz isso aí. Eu também gostava muito de ensinar e tive que fugir da matemática. E da química. Exato. Não era nada fácil. Uma cega. Sim, pica. Ah, mas afinal, eu não estou a perceber nada disto. A mãe é que sabe cozinhar e a filha é que dá as ordens. Claro. Ah, isto é assim. É isso tão grande? Não. Não, vocês vão esperar. Olha ali, está à direita, está à direita. Ah, está aqui. Bem? É preciso de água quente ou não? Sim. Eu nem sei. Para a quinoa. Para a quinoa é água quente? Sim, sim. Para a quinoa é água quente? É, não é? Ah, e para o calo também. Deixe-te a área correr? Pois. Deixe-te ficar aí, deixe-te ficar aí, porque se não deita muito. Muito bem. Estão costumam ver o programa em casa? Sim. Costumam. E é a Gima, é? Em casa, não. Normalmente, no restaurante, a gente costumamos ir almoçar. Ah, costumam ver... Toda a gente vê o programa lá, não é? Aliás, todo o Portugal... Vê o programa. Todo o Portugal vê o programa. Quero agradecer por isso. Exatamente. Nós, a equipa toda, que está aqui presente. Muito obrigado. Muito obrigado. E sabe que este é já um formato internacional de sucesso. Foi inventado em Portugal e já toda a gente... E já toda a gente copiou. Não, não é copiou, que isto paga-se. Isto aqui não há cá cópias. Muito bem, então. Está a fazer já a cebolinha picada, que é a mesma à mãe. Exatamente. Que é assim, tudo lá pica e vai pôr lá para dentro, não é? Exatamente. Não há aquelas coisas do... Não, 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 não. Hoje é o chefe Rodrigo Castelo, cá está. Né de cima de 40. Vai depois ao... Ora, isto já está aqui. Olha, o que é que vocês estão a temperar a carne? A carne era bom, Anabela? Era bom temperar também a carne. Olha, mete-se a lumbra. Mas já me porto bem. Não, não me porto bem agora. Mas ela corta-se super bem, já põe-me todo. Já põe. Isto também deixa o caro. Isto é o quê aqui atrás? Isto é o símbolo d'água. Mas isto já é velhinho. Pois eu sei, nota-se. Isto é muito velhinho já. Nota-se mesmo. Eu tenho aqui nas pernas, vou... Eu vou fazer agora uma. Vai. Vê, já está convencida. Não, isto é. Já me convenceu. Ai não, então... Foi preciso vir aqui. As cenourinhas é para quê? É também para pôr? É para pôr no refogado. É para pôr no refogado. É para pôr no refogado, é para o refogado. Para o refogado é as cenouras também. É para juntar com as cenouras. Ralarinhas com aquela coisa. Por acaso, ele diz que se deve lavar os cogumelos. Nós somos da... Eu sou da opinião que se deve pincelar os cogumelos. É porque vai-se tirar... Mas pronto. Eles normalmente já vêm quase todos lavados. Sim. No pai até tira a casca. É só pincelar. A pelezinha. Ah, é? É. Mas não é possível. Nós também não é preciso tanto. Tira as pontinhas. Ah, menos o problema. Já cá está. Ah, está, está. Já percebi que estava... Vai ser mais pequena que esta. Ora, então, e como é que tem sido esta experiência, dejeitosas? Engraçada. Tem que ser de gira. A gente nunca pensou a jogar tão longe. Mas é bem divertido. Sim, sim. Já conhece toda a gente. A produção é toda fixe. Mas a produção... Mas podem dizer mal, não há problema nenhum. Não, não temos nada a dizer, por acaso. E os câmeras? Os câmeras é que deixam um bocadinho a dejar, não é? É, não querem fazer piercings, nem nada. Não querem fazer... A gente já lhe tentou fazer piercings em vários sítios, não querem. Não querem nada com a gente. O forte está... O forte está... Está convencido. Olha que é pouco. Agora tem que ser um piercing grande. Para diluir isto. Tem que ser um piercing grande. Ele gosta de ser coisas que se vejam. É os túneis. É os túneis, não é? Os túneis. Isso faz um bocadinho de impressão, o túnel. É, depende do tamanho. Também faz? Sim. Também faz? Mas como é que se faz aquilo? Aquilo põe-se... É com uma barra dilatadora mesmo. Vai-se abrindo a pele. Então não é só com uma cabeça pequenina? Sim, mas depois vai-se dilatando a pele aos pouquinhos. Mas como? Com uma barra mesmo específica, que vai do mais fininho ao mais barriguinho. Não, mas o que eu quero dizer é, é na altura em que se abre? É, é. Não, não, tem que estar um buraco já cicatrizadinho. Já tem que estar cicatrizado. Ah, ok. Faz-se um buraco, cicatriz e depois é que se vai... Também há hipótese de fazer-se logo o buraco de imediato. Mas é muito mais agressivo. Fazer-lhe uma extração da pele mesmo. Jesus. Mas isso depois nunca tem retorno. E os outros depois acabam por ter retorno. Se a pessoa quiser tirar... É tudo muito bonito. É tudo muito bonito. É lindo. Não, é fascinante. Tem uma olhada que a água já está. Maravilhoso. Mas já está, senão vou precisar já. Vamos só precisar depois. Ora, vamos lá ver o que é que a Anabella está para aqui. O que é que a panela está rota? A Anabella está... Está rota. Está... Está a pôr com o quê? Tem um bocadinho de cebola aí ou não? Depois só... Pouso só sal, pimenta. Há ali mais coisas? Ali daquela... Penta um bocado de açúcar. Pode-se pôr... Pode-se pôr... Também sal, não é? Alho em pó. Alho em pó, exatamente. Aumentei aqui um bocadinho isto. Porque ele no início precisa de... Mais calor. Mais calor, mas depois baixa. Leva vinho branco. Vinho branco está aqui? Sim, mas leva, não é? Leva, leva. Depois temos que perguntar ao chefe, Rodrigo, o que é que ele acha da quinoa. Quer dizer, como é que é? Como é que se utiliza? Porque eu realmente tenho pouca informação a respeito dela. Não havia uma cantora espanhola que era a quinoa. Ai, era a chinoa. Ganhou a Operação Triunfo, não foi? Que era com a Rosa, com o... Com o que é-se um bocado... Com o Bisbal, o David Bisbal. Tá, mete-se a... Mete-se a carne. Nós éramos tão novos nessa altura. Deixa-se aquecer. Isso. Mete-me de trás. O que é-se mais rápido. O David Bisbal gostava de canoa. Só o que é o David Bisbal? Não. É a Operação Triunfo. Meninas, só vos quero dizer que deste lado há pessoas que cozinham bem. É só para avisar. Isso é que é preciso. E que faltam 2 minutos e 27 para vocês entrarem. Anabela, o seu marido cozinha? Não. Nada? Nada. Nem ouve-se relax à feira. Ele ajuda muito na cozinha. Ajuda? Ajuda. Eu faço, ele come. Ah, está bem. Não satéia. Ele fungei, eu lavo. Pronto, isso é... Ajudamos-nos a si. Mas é pronto, é o que é habitual. Olha... Não é sempre habitual, porque hoje os maridos já fazem... tudo, não é? Sim. Por exemplo, os miúdos hoje... Começam a ver se tem pouco... Se tinha pouco... Azeite. Não. Pouca coisa. Pouca cebola. E não, já tem. Não, e está saindo. Cebola cenoura. Ah. Não, também já está bom. Hoje o pessoal mais novo já ajuda nos miúdos, com as crianças, não é? Já fazem quase tudo. Mãe, comece a cortar os comandos. Cozinham mais também. Assim que eu não os gosto. Eu não gosto de lavar. Nem eu, não se lava, mas não é obrigatório. Covomelos são muito... Já tem muita água. Pois, portanto... Tem que ser para três pessoas, Anabela. Não se esqueça. Mete-me mais cenoura. Pois, e os covomelos desaparecem todos. Pois o chefe diz que não sente os covomelos. Cenoura, cenoura. Pois, eu acho que é mais um bocadinho de cenoura. Eu estava a achar que era tudo... É tudo pouco. Tem que ser... A quinoa fica bem com... Acho eu, porque como é um cereal, acho eu, tem que ter ali... O que é que fazem de especialidades, Anabela? Eu sou mais de sobremesa. A tua mãe é mais sopa da pedra e chafana. Sim, exatamente. Que bom. Cabrita. E eu adoro sopa da pedra. É, não é? Adoro sopa da pedra. Sim. E aquilo que uma pessoa come meia sopa da pedra e fica... Cheia. Mete, exato. Está aqui. Mete, mais baixo que lá. Não, mais baixo não. Não, não. Não, é que tem que acassez primeiro e depois é que se baixa. Porque senão... Tá. Estava-me aqui a dizer ao ouvido que também há aquele... Que há aquele fato de que é quinoa, é desvém. Pode entrar. Quando há norte pela proa, quantas docas tem Lisboa? E as muralhas que ela tem, quinoa, por onde vai? Que a tua, algum barco te abalo roa... Nunca mais voltas ao Caio... Nunca, nunca, nunca mais... Afecadista. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. É para fazer os cogumelos todos. É para uma fecha e desaparecer. É? É que os cogumelos desaparecem, não se esqueçam. Tão lindas... Tão lindas... Fazem tudo. Ai, 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 ai... Tão lindas... Ai, 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 ai... Tão lindas... Que elas põem a levinha e elas fazem tudo. Ai, 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 ai... Já estamos bem assim na dica. Que lindas... Sabem tudo. Já levá-nos nas orejas. Já estamos par-se de mais orejas. Isso, das meus queijo. Não levei mais. Mas todos vocês também têm queijo, não, não é isso, eu ponho-me assim. Ai, que lindo, sim, já comemos. E eles são desabarados. Desabaram-se todos. Já comeram, já comeram, portaram-se bem, não destruíram a casa ao pai. Nem ao pai. Eles assim, refeçam os harmónicos. Muito bom. Ai, que malato. Esta luva. Seca. Esta luva não, esta miúda. Que coisa, que inferno, isto cai tão bem, pá. Pica, pica. Que coisa. O que é que está aí dentro? Aqui vou fazer o caldo. Ah, caldo, falta caldo. Falta um caldo depois de... Meninas, um caldo de legumes, não se esqueçam. Até podem fazer aqui. Aqui nesta coisa, que é boa. Sim, eu vou, aqui tenho. Caldo aqui. Olha aqui, mete aqui, ela se não é melhor esta. Sim, minha. Agora, vamos então ao seu Pires. Venha cá para as análises clínicas. Quando vem com aquelas coisas é para as análises. Mas agora não tenho vontade. Muito bem. Minas. Oi. Aqui cozinha-se. Isso é quê? Agora é que vão ter... Ai, meu Deus. Agora é que vão ter aqui umas minas à altura. Não, porque elas têm tido aqui, pessoal, têm tido muita sorte. Pronto. Elas têm tido sorte. Deixa-me lá, provar aqui um bocadinho. Quinoa. Quinoa. Por onde vais? Muito bom este quinoa. 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 Eu acho piada aos fados humorísticos. Quer dizer, fado é fado e a Aldina Duarte diria, não se deve brincar com o fado. Não, ela diz, com o fado não se brinca. Mas pronto. Eu acho piada ao Roshino Alfadões, por exemplo, quando ele está assim, aquela coisa de catare. Pode expor. Pode expor aqui. Olha aí a quinoa. Olha aí. Como é que tu as queruas? As queruas? As queruas. As queruas. O que é que puseste aí nas canoas? Ainda não tem nada. Mas o que é que é? É só quinoa. Só? Só. Sem uma aguinha? Vai agora. Sem nada mesmo? Só lavada. É assim que se faz? Eu sempre piso assim. Ok. Então a quinoa. Deixa-me cá ver o que é que está a acontecer à quinoa deste lado. Como é que se vive com deixar nova? Como é que se vive? Vive-se bem. Vivo-se bem. É? Não tem trânsito. Sabe quanto tempo é que eu demorei a chegar hoje aqui? Não. Acredito. Duas horas. Duas horas. Duas horas e qualquer coisa. Nós também. Duas horas. Mas foi de condeixo. Vieram foi de condeixo. Eu não gosto da quinoa. Madeira não. Ah, não gosto. Lavaram a quinoa? Não. Para tudo. Para tudo. Olá. Oh amigo da receita lá de casa. Está tudo. Não lavaram a quinoa. Não lavaram. Não lavaram a quinoa. Ah, não. O que é que vai acontecer para quem não lava a quinoa? Hein? Não sei. Fica com mais sabor. Quem não lava a quinoa? O que é que lhe acontece? Na almoça. Na almoça. Não. Não, mas fica suja com tempo. Ah, é por causa disso. Ah, está bom. O chefe no noto. A sério? Tratos prima. Mas não esquece. Quanto tempo é que demora a quinoa a fazer? Quanto tempo é que demora a quinoa a fazer? Minutos mais. Não é tipo a roxo. É porque... Estão-me a dizer, não sei se é mentira se não, que aqui não é tóxica se não for lavada. Eu acho que tem que ser lavada, sério. E agora? Vai. Então vá. Então vá. Tão rápido. Rápido. Não quis ser muito grudo. Água quente outra vez. Água quente. Tem que ser Eu acho que isto é Porque aquilo é porque está Espera, deixa-me deitar isto fora Tem que ser para fora Tira Pois, isto tem que ser lavado Senão o chefe nem sequer pode comer E portanto é uma desgraça Não interessa, vá, vamos Está aqui, está aqui, está aqui Aumenta isto no máximo Primeiro deve ser Porquê? Vamos fazer tudo Uma saca que tu se calhar não conhecia Mas eu vi, está bom Esta baixa-se Lavar a quinoa já Vou lavar já a quinoa Aqui dentro de uma coisa qualquer Está aqui Está aí? Está Está bom E façam por medida Não custa nada de fazer por medida Há a quinoa ainda? Não, já não há Está lavada Pronto, ok Agora lá para dentro Não Tu? Só assim Nada Quinoa lá para dentro Muito bem Isto é uma tentativa De dar a volta À cena Vai sair Vai sair Espera-se que há água Agora Espera-se que a gente tem a resposta aqui Não, vou deixar sempre assim Agora falta a aguinha com Alvinha com caldo Isto Isto agora é rápido Era um quarto E é o dobro, não é? Era um quarto Era Onde é que está? Um litro Não, era um quarto Não era? Era aqui Um quarto, se é o dobro Tem que ser meio a meio Muito bem Vamos lá Isto está com muito bom aspecto Quero um empratamento Assim Um empratamento Daquele maravilhoso Do best Do best Vai, vai Isto vais precisar? Sim Este aqui Este sim Este já não está Esta já não está a coisa Senão depois matávamos o chefe Mas fala bem Não compõe Está boa Está boa a carne? Sabe bem? Isso é que é importante Sim Já está Vamos embora Um oito Muito bem Siga Faltam oito minutos e meio Deve se mexer, não é? Sim Por causa do caldo Por causa do caldinho Já ainda há aí Muito bem Aqui não leva o quê? A água e o azeite, não é? Normalmente é só com a água e o caldo É só o caldo, não tem azeite nenhum Eu não ponho Eu não ponho Muito bem Então vamos Colocar aqui Vão pôr aqui ou vão pôr no outro prato? Se cair no outro prato É, mais giro Fica mais bonito Sim Está a fazer o quê, Nibela? Agora Trabalho Tenho uma loja Tenho uma loja de quê? De gomas Não é possível? É Uma loja de gomas Há uma loja de gomas aqui É ao pé de uma escola? Sim, fica ao meio Sim, não podia ser ao pé de um lar É sempre uma loja de gomas ao pé de uma escola Muito bem Provaste? A carne se aproveita Olha para lá E agora como é que vão fazer aqui? Vão pôr Tem várias Eu tenho a pensar Como é que é? Pôr a parte A base A base Ah, aqui A base de quinoa Sim E depois a outra Ah, muito bem Pode ser Não sei o que é Sim, sim Pode ser 6 minutos e 50 Temos tempo Está com muito bom aspecto Como é que vai ser o vosso empretamento? Ainda estou a pensar nisso Ainda estamos aqui às montas O que é que eu não à procura? Nada Ah, pensei Também podem fazer aqui Nesta coisa Formas Mentem aqui dentro destas Estas caixas Estas caixas Anda cá, anda cá, Pires Muito chique Faz com aquela forma, não? Não queria estar a fazer Arro Deixa-me olhar para a quinoa Como é que está Está boa? Acho que está a abrir ainda Ah, desculpe Normalmente fica mais branquinha Não é? Tem que esperar um bocadinho Também Tem tempo ainda Temos tempo, sim Temos 6 minutos Temos que esperar um bocadinho Temos que esperar um bocadinho Até que a coisa se dê E depois começarmos aqui a empratar A quinoa vai por baixo ou por cima? No caso Vai por baixo? Se calhar por cima Não, é que eu só diga que quando tirar isto Ela cai? Não sei Não faço ideia Também não Eu nunca fiz Ui, também dá Oi Preciso de mais calvo Onde é que está? Está aí? Ou não? Não sei Desgrava-me Vê como é que sofre Não sei muito Mas não é muito também Porque ela ainda está molhada Exato Ela tem que ficar em cima e aqui Ela tem que ficar sequinha É Se calhar é melhor não pôr Melhor não Até é que se vai achar de se calhar o lume, não é? E provar a ver se já está feita ou não 4 minutos e 27 Prova lá A ver se tem algum sabor Como é que explica? Tem que ser mais um bocado A hora para De água? Ainda está rijo Não Não muita Não muita Não muita É melhor que este não mexe Portanto há várias formas de empretamento Têm por exemplo este Só se quiserem pôr só quinoa Por aqui ó No pequenino E a carne Este pequenino se calhar Só for uma Não sei Tem que pensar Deixa-me lá espreitar aqui E como é que as meninas estão a fazer um empretamento maravilhoso Vamos ver Hoje estamos Não temos assim muitas opções Perfeito Perfeito Só? Sim E é uma refeição? Sim Sim Com uma salada por exemplo fica-se bem Isto é tipo arroz Só que acho isto um bocado mais escuro Do que o que eu costumo pode ser integral Pode ser o tipo de Uma quinoa Não sei É o que é É o que temos Três minutos Não sei Agora isto não é muito fácil com isto Faz pouco Aqui esquece Olha as formas Olha aqui as formas Ah não Para dar um bocadinho de sabor Aqui não é por baixo É Esquem-me lá Ai luta prima O que é que achas? Está boa a pressão? Sim Falta aí uma corzinha não é? Ah está aqui as cenouras Está aqui as cenourinhas Queres pô-las pôr prima? A gente já vai ver como é que usa isso Olha precisa tirar aí um bocadinho de tomilho prima E vai pôr-na assim por cima Se achas o ovo Mas olha tem um ótimo aspecto Obrigada Dois minutos e quinze Sim Há bom prima Não vou lhe ajudar Se tem medo Mas já vê se a gente sabe Para casa tem um bocadinho de mesa Márcia Hã? O que? Pois não pode ser muito alta Não é? Porque também não há muita quinoa E vamos lá entrar para cá daquele tamanho Não é? Sim tudo Quisem pôr aqui um bocadinho mais de lado Até fica giro só assim de um dos lados Não, não, não é tanto assim Só de um lado Só de um lado Sim Ah Pronto E depois mete ali um quinoa Ok E agora há aqui deste lado E não está aqui Falta um minuto Está bem Tem que ser Tem que fechar Obrigada Exato Exato 35 é melhor tirares E servir Ok Está? Essa já está? Está Tira-se Se calhar é muita carne E por pouco aqui não Pois é Mas é que já não havia mais Pode usar estas se quiseres E pôr aí Sei lá Raspar qualquer coisa Pois Vamos Vamos Olá Vou lá Vou dar por terminado o tempo Atenção Em Três Dois Um Terminou o tempo Terminou It's the end My friend Ninguém mexe mais agora Aqui na cozinha Estão lá a ver Ah sim Isso pode ser Claro Para não ir aqui Muito bem Então temos Uma magnífica receita De Isto De bolonhesa Com quinoa E foi enviada Pelo André de Sintra Meninas Ana e Rita Vocês já têm um bocadinho Mais de experiência Com quinoa Portanto Deram-lhe este Um empatamento Todo bonitinho E vamos ver Como é que está de sabor Nada de problemas Para não? Aqui não acho um bocadinho Rija ainda Mas pronto Vamos ver O que é que acharam Anabella e Jéssica? Para além da falha De faltar Não termos lavado Não termos lavado A quinoa Sim Termos perdido um bocado de tempo Mas pronto Vamos lá ver como é que está Sim senhora Então As meninas E as meninas Por favor juntem-se Saiam todas E eu agora vou Apresentar a quinoa Ao chefe E ele logo vai dizer Se ela está feita Ou se está feita Está bem? Venha chefe Venha Chefe está tudo bem Ainda há quinoas Lá no seu tejo É uma piada Que eu fiz hoje Aqui neste programa Que me foi dada Pela realizadora Que é uma rapariga também Pronto Que está num estado interessante E eu quis De alguma maneira Está tudo bem consigo? Tudo melhor Quinoa já percebeu É um super alimento Não é? É Eu sei pouco sobre isso É rica em Em aminoácidos Essenciais E bastante nutritivo E tem proteína Tivemos aqui um problema Enfim Relativo Que foi Não lavaram a quinoa E alguém O Espírito Santo De a orelha Disse-me Que se eu queria Mandar o chefe Para o hospital E nós não queremos Chefe É importante Lavar a quinoa Porque Os inseticidas Que são utilizados Isto é o grão De uma planta E os inseticidas Que são utilizados Podem fazer mal E ser tóxica Para o intestino Ah, portanto tem que ser Tem pó, não é? E tem que se tirar Não, convém pôr em água morna Durante dois a três minutos E depois tirar E depois é cozida Noutra água Depois a cozedura Da quinoa É fácil É duas chávenas De água De caldo, não é? Ou de caldo Ou uma de quinoa Muito bem E aqui Durante 15, 20 minutos Aqui Cozeu menos E é bolonhesa Com quinoa Foi o André Da Sintra Que nos enviou esta receita Ok O que é que está à espera? Não sei Não sabe Então abre Então abre lá Abre lá Acho que me sabes O que é o mesmo? O ou Esta é desse ou Esta não está cozinhada E cheira bastante A quê? A álcool A vinho branco Tem vinho branco É que essa carne Tem um problema de alcoolismo Que não está resolvido Mas cheira mesmo muito Cheira? Cheira muito mesmo Mas acho que não está tóxico Pode provar Não, agora Aqui não Para tu perceberes Que não está cozinhada É assim Ela tinha que estar Toda com esta cor Assim branca E um bocadinho maior Ela tem que estar Translúcida E com os riscos Brancos E não está? Não Portanto nem vale a pena Não é? Não, eu posso provar Um bocadinho Só assim Espera aí Deixa-me Porque é que eu Tenho aqui o telefone Não, não está Não está? Bebe um bocadinho de água Que é para isso inchar O estômago Sempre fica diluído Incha Não está E está salgada Poça Está? Está Agora Eia Tenho lugar Pocaram o tomate Um bocadinho Acho que puseram Pouco xim Está à vista essa então Não é chefe? É Então Vamos passar ao azul Vamos passar ao azul Pronto Pronto Mais apelativa à vista Esta quinoa também não está cocida É difícil, não é? Se o chefe diz que é 15 a 20 minutos Nenhuma delas teve 15 a 20 minutos Porque talvez poderá ser da qualidade dela Não Aqui não é todo igual Sabe-me a pimentão fumado Pimentão fumado? Mas a carroncha tem a arte de estar-me também feita Está muito boa A carne está mesmo muito boa Este pormenor da cenoura aqui Eu gosto Queres pô-las com, prima? A gente já vai ver como é que usa isso Olha, tirei um bocadinho de tomilho, prima E vai pôr-no assim por cima Se faz sabor Mas olha, tem um ótimo aspecto Obrigada Fica bonito, não é? Dá-lhe um sainete Um alegrete Mas sentes aqui Tomilho Que faz com que Pareça uma coisa mais de campo Mais Mais selvagem Uma carne mais selvagem Mas É carne de vaca Mas Mas parece de leão É assim mais Não, até parece Vai buscar sabores De caça Muito bem Muito bom Muito bom esta carne Bem, chefe Então Há defeitos nos dois, não é? Tanto no vermelho Como no azul A quinoa A quinoa está defeituosa nos dois lados É uma quinoa que vai ao fundo Nem de um lado nem de outro está cozida Ambas as carnes estão saborosas Há uma que está mais suculenta e saborosa que a outra Muito bem A quinoa é lavada Mais uma vez Para quem não ouviu Lavada Demolhada um bocadinho, não é? É, ela é lavada e depois coloca-se em água quente Durante dois a três minutos E depois então encresinhamos No dobro, no caldo Com o dobro de caldo Para a percentagem de quinoa Muito bem Para metade de quinoa Chefe, então não há mais nada a dizer, não é? Não Está decidido Muito bem Então vamos mandar entrar as nossas concorrentes Para comunicarmos a decisão do chefe Getro, boa tarde Glicerídeos, enfim E repare que este ômega gold Não tem um, mas três ômega Exatamente Isso é importante você frisar Porque aqui tem um conjunto dos ômegas Três, o ômega seis e o ômega nove Está aqui nessa embalagem do ômega gold Que vai beneficiar, sobretudo Vamos resumir aqui Função cerebral Está aqui a visão E sobretudo o coração Essa é a parte que me interessa mais É a parte mais importante Não, tudo o resto, enfim Mas é importantíssimo Sabe quando alguém fala Olha, fulano tal Está com um problema de saúde Assim, assim, assado A pessoa lá Mas quando fala que é coração As pessoas logo se preocupam Então o que você puder fazer Para beneficiar o seu coração Invista E uma embalagem do ômega gold Custa só 25 euros Faça a conta 180 cêntimos por dia Uma embalagem dá para um mês inteiro Não cobramos postos de envio E há uma coisa que eu gosto também É que este ômega gold Tem uma toma absoluta por dia Só de manhã E está feito Exato Vamos aqui ver um pequeno vídeo Para resumir o que nós estamos a falar Prestem atenção O ômega gold é um revolucionário Suplemento alimentar Com substâncias naturais Os ômega 3, 6 e 9 São fundamentais para a nossa saúde Ajudam na manutenção De uma normal função cerebral E visão Os ômega também contribuem Para um normal funcionamento do coração Suplementa a sua alimentação Com ômega gold Ômega gold Um produto viva melhor Uma marca de confiança É por isso que deve ligar agora Para o 808-2020-26 Obtém uma embalagem do ômega gold E nós oferecemos este fantástico Porta comprimentos É um mimo que dá muito jeito Para muitas pessoas Não esqueceram assim Os suplementos Uma vez que o ômega gold Pode também interagir Com outros suplementos Medicamentos Pode colocar no bolso Ou na mala Agora quem ligar Para o 808-2020-26 Atenção Não comercializamos em outro lugar Só através desse número de telefone Comprar duas embalagens do ômega gold Nós oferecemos o porto comprimidos E vamos enviar para a sua casa de oferta A custo zero Esse livro que é a parte Custa 19 euros Guia para aprender a comer melhor É a novidade de viver melhor É espetacular E eu sou fã Viva melhor A sua marca de confiança Chefe, estamos todos aqui reunidos A equipa que já conhece A Rita e a Ana Vencedoras de mil euros As nossas meninas que vêm de Condeixar Nova A Jéssica e a Anabela Mãe e filha E as quinoas que quinaram É uma chefe Boa Vamos começar então Vou falar um bocadinho dos pratos E podemos começar pelo azul É o nosso Como é que correu? A quinoa Acho que não está bem cozida Não, não está A quinoa para estar bem cozida Vocês para a próxima Para verem Ela tem que estar É isso Translúcida, branca E com os riscos assim Mais pronunciados a branco E leva 15 a 20 minutos a cozer Pois É quase o tempo todo Pois é Eu achei logo que ela não estava no ponto Era, não Uma questão de organização Era a primeira coisa que deviam fazer Era pôr a quinoa Pois Pronto Foi a coisa Falhou Está bem E de resto correu bem Sim Não resta a carne A carne estava saborosa Sim Vocês emprataram com esse pimentão Eu quando te apanhei um bocadinho Da quinoa Fui buscar um bocado O pimentão fumado Passava pimentão fumado A quinoa E a carne Está bem estefada Fazem-me lá aqueles estefados De campo Porque tem lá o tomilho Bem pronunciado Tá? Tá Muitos parabéns Obrigado E agora as meninas Mais ou menos Mais ou menos A quinoa foi uma dor de cabeça É joia É a quinoa foi uma dor de cabeça Chefe Porque para não matarmos o chefe Devemos que Coisa Esquecem-nos de lavar a quinoa Senão lá ia ao chefe Passamos para o hospital de São José Não Fizeram bem em lavar a quinoa Porque a quinoa pode ser tóxico Para o intestino Deve-se sempre lavar estes cereais As sementes aliás Que nós Eu também uso muitas vezes Estava a dizer Cevada Pode-se usar cevada Trigo Uma série de coisas agora Para fugirmos um bocadinho Ao glúten Às vezes O glúten é bom É O glúten é bom Pronto Estava bom O estefado da carne Estava bom Da quinoa Vocês sabem Não está cozida Exato Devia estar mais Não está todo cozida O estefado da carne Também estava bom Vocês usaram Um bocadinho Tomate só Foi? Ou não usaram Não usámos Usámos Se calhar não usámos O que devia Muito Mas sim Usámos Não se sente muito sim Mas estava muito bom também Este fato Estão os dois diferentes Este fato Um do outro Pronto Estão os dois bons Para mim Para mim há um que está mais Sequelente do que outro E é E mais saboroso E é aí que vai Recair a minha escolha Muito bem Porque aqui no outro Estão as duas Não cozidas Muito bem Então avançamos para as notícias Não antes de sabermos Quem ganhou Nesta tarde A Rita e a Ana Já têm mil euros E portanto Já fazem parte Daquele patamar De Já têm quase as estrelas Todas É uma estrela Maletã Mas ainda não faltam Os bicos todos Ainda faltam algum Não O máximo é mil e quatrocentos Falta dois Vamos lá ver E as meninas Com deixa Não sei O que é que vai Se o chefe deixa Ou não deixa A decisão está ali Chefe Posso? Sim Vamos lá ver Quem é que será? Vem! Outra vez! Ganharam! Ganharam! Está difícil Jéssica Beijinho Muito obrigado Obrigada E boa viagem Nunca mais esqueçam Como é que se faz aqui noa As nossas meninas Da margem sul Ganharam Mil e duzentos euros Ou seja Já tinham mil Foram mais duzentos E portanto Estão a preparar-se Ganharem mais um Para ganharem Uma estrela Maletã Nós temos Todas as estrelas A ver-nos Estão desse lado Obrigado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto